Olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Não importa, eu gosto mesmo assim Tenho os olhos cheios de esperança De uma cor que mais ninguém possui E traz meu passado e as lembranças Do que eu sempre quis vencer e não fui Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ver E eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer Olha, vem comigo Aonde eu for Seja minha amante, minha amada, minha amiga, meu amor E seguir comigo E seguir comigo, meu caminho Viver a vida só de amor Olha Viver a vida só de amor Viver a vida só de amor